Há exatos 74 anos nasceu o jornalista Vladimir Herzog. Vlado, como era conhecido, morreu torturado nas dependências do Doikod em 1975. Símbolo da resistência contra a ditadura no Brasil, Vladimir Herzog está no Arquivo Especial de hoje. Vladimir Herzog era filho de judeus croatas que vieram para o Brasil fugindo do nazistas e fascistas que dominavam a Europa nos anos 40. Naturalizado brasileiro, o menino Herzog estudou num colégio público em São Paulo. Na década de 1970, trabalhava como diretor do Departamento de Telejornalismo da TV Cultura. No dia 24 de outubro de 1975, convocado por agentes do Exército, saiu de casa para prestar depoimento e nunca mais voltou. No dia seguinte, estava morto. A causa oficial da morte foi suicídio. Uma onda de protestos pelo assassinato de Vlado acelerou ainda mais o movimento pelo fim da ditadura militar no Brasil.